O Lumbi, a conta exata de que precisava para se classificar. Careca tabelou com o Renato, entrou na área e chutou. O goleiro país rebateu e Heriberto completou. São Paulo, 1 a 0. No finalzinho do segundo tempo, o gol que confirmou a classificação do São Paulo. Uma incrível confusão na área do esporte, até que a bola caiu nos pés de Dario Pereira, que definiu o placar. No final, São Paulo 2, Esporte Recife 7.